Olá, eu sou a Tetel, coração de papel. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu vou apresentar os meus amigos para vocês. Este é o Caco. Vocês lembram dele, não é? E essa daqui é a Millie, a irmãzinha do Caco. Eles vão contar a história junto comigo. E a historinha que vocês vão conhecer hoje é Uma Amiga Diferente. Vem, já vai começar. Oi, pessoal, eu já estava com muita saudade de vocês. Eu fiquei tão feliz que a Tetel me convidou. Obrigada, Tetel, obrigada. Eu adoro contar histórias, apesar da minha vergonha. Oi, gente, eu sou a Millie e eu estou muito feliz em contar essa história para vocês. Vem com a gente, já vai começar. Juca era um filhote de zangão muito esperto e feliz. Ele estudava na escola Favo de Mel e ele adorava seus amigos e professores. Mas o Juca teve que sair dessa escola teve que sair dessa escola porque seus pais iriam mudar de colmeia. A escola nova do Juca se chamava Colmeia Encantada. E por mais que ele estivesse com medo do novo, sua curiosidade era muito maior. E o primeiro dia de aula chegou e Juca tinha novos amigos e professores. Estava muito feliz em ter tantas novidades. Pois é, e uma das suas amigas da sala de aula lhe chamou muito a atenção. O nome dela era Isabela. É, ela era muito simpática, muito legal, mas tinha alguma coisa diferente. Pois é, Tetel. Todas as abelhas que Juca conhecia tinham quatro listas amarelas, três pares de pernas e duas antenas e uma língua muito ágil para sentir o cheiro e sugar o néctar das flores. Mas sabe, Caco, a Daniela era diferente. Ela tinha três listas amarelas, um par de pernas era tortinho, suas antenas eram mais curtas e sua língua era mais mole do que a das outras abelhas. Juca achava que Daniela era diferente, mas para ele isso não fez a menor diferença. Ele sabia que Daniela não iria lhe fazer mal e eles se tornaram melhores amigos no primeiro dia de aula. Juca percebeu que Daniela muitas vezes precisava de sua ajuda para fazer coisas simples, que ele considerava simples, como subir num brinquedo do parque. Mas ele sempre esteve disposto a ajudar. E Juca também percebeu que a Dona Mari, a professora, dava atenção especial para Daniela, indo na sua carteira depois que ensinava toda a turma. Juca chegou em casa naquele dia todo animado e contou todas as novidades para sua mãe. E falou também de Daniela. E a mãe do Juca explicou que Daniela tinha uma síndrome, ou seja, algumas características que lhe tornavam diferente das outras abelhas, mas que deviam ser tratadas com muito carinho, muito respeito. Juca e Daniela estudaram juntos por muito tempo. E até hoje, quando ele lembra do seu tempo de estudante, ele sente muitas saudades de Daniela. Vocês sabem que um dia destes, antes de Juca ir trabalhar, encontrou uma carta no portão, lhe convidando para reencontrar a turma da comeia encantada. Ai, era um encontro com seus velhos amigos. Seria no próximo final de semana, na Melascaria Orquídea de Ouro. Juca ficou muito animado, pois encontraria amigos que não via há muito tempo, principalmente Daniela, de quem ele sentia tantas saudades. E o grande dia chegou, encontraram-se na Melascaria Orquídea de Ouro. Ai, Dona Mari, sua professora querida, recebeu os alunos na porta. Já estavam branquinhas suas cerdas, todos ficaram felizes em estarem juntos novamente naquele dia. Daniela e Juca recordaram o tempo que passaram na escola. É muito bom ter amigos, não é verdade? Se gostou da história, compartilha com seus amigos. Beijinhos e até a próxima!